E as vésperas do primeiro jogo da temporada, a Chapecoense apresentou na carta de ontem mais dois atletas. A maratona de apresentações continua na Arena Condá. O lateral direito, o Diego Renan, e o zagueiro, o Natan, foram oficialmente integrados ao elenco da Chapecoense. O lateral, de 26 anos, vem do Vitória, e chega com moral junto ao técnico Mancini, já que foi uma das indicações, um pedido do treinador. O trabalho inteiro, o meu professor, o meu trabalho agora aqui, então, é óbvio que eu recebi o contato de fazer o interesse, eu não pensei a ver, o que eu estava lá, o que eu tinha, 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 o que eu tinha. Quem também não pensou duas vezes em aceitar o convite da Chapecoense, foi o zagueiro Natan, que defendeu o Criciúma na última temporada. Eu não vim por gol, eu vim para ganhar título, eu vim porque a Chapecoense é um time com alto nível de competitividade, e eu vim para almejar título. Nesta tarde, outros atletas serão apresentados, mas a partir de agora, o departamento de futebol vai esperar o time jogar, para saber se é preciso voltar ao mercado. E a gente vendo o time jogar, a gente vai ter essa noção melhor de se nós estamos prontos, se nós não estamos prontos. Mas a gente acha que pelo tempo que nós tivemos, nós temos um grupo bem equilibrado. O time conta hoje com dois atletas com posição, apesar de muitas caras novas, a Chape também mantém a velha forma de gestão. A folha salarial do departamento de futebol é de cerca de 2 milhões de reais, valor muito parecido com o ano passado. Eu acho que o clube, prudentemente, sem saber quanto teria de arrecadação, pediu para a gente ter cautela. É uma característica da Chapecoense. Certamente nós vamos ter, se não for a menor folha de pagamento estadual, do brasileiro, nós vamos estar entre as folhas mais baixas.